Jornada de 21 dias de oração. Primeiro dia. Por que é imprescindível pedir o batismo do Espírito Santo? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. No verso bíblico de hoje, Jesus fez três afirmações cruciais. A primeira, que Deus olha para nós como o melhor dos pais. A segunda, que Ele sempre tem algo especial para nos dar. E a terceira, que pedir é uma demonstração de fé. Só o melhor dos pais fará o que Deus fez. Só o melhor dos pais teria alguém tão especial para nos conceder, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, versículo 5. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, versículo 14. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 16. Porque Deus não dá ao Espírito por medida. Só o melhor dos pais colocaria uma condição tão simples para receber alguém tão especial. A condição parece muito simples, que alguns parecem duvidar. Por que não devemos duvidar? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1, versículo 6. Os primeiros discípulos não duvidaram. Durante dez dias eles pediram insistentemente. Quais foram os resultados? Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Atos 2, versículo 43. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, versículo 47. No livro do profeta Joel, há uma profecia relacionada ao Espírito Santo. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Joel 2, versículo 28 e 29. Se você continuar lendo os versos seguintes desse mesmo capítulo, chegará à conclusão de que essa profecia se refere aos dias que antecedem o grande e terrível dia do Senhor. No versículo 31. Porque o dia do Senhor é chamado de grande e terrível? Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas 21, versículo 26. Caberia aqui a frase, qualquer semelhança, é mera coincidência? Eu acho que não. Chegou a hora e é agora. Vamos pedir o que Deus prometeu. O Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, versículo 13. Você vai pedir? Essa é a condição para receber. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós somos convidados pela Palavra de Deus a pedir, a buscar o poder do Espírito Santo. Então, a cada dia, busque, busque incansavelmente o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e tenha certeza que o poder de Deus, o Espírito Santo, será derramado sobre você. Que Deus abençoe este seu primeiro dia desta jornada especial de oração. Lembre-se de orar pelos seus cinco amigos de oração, de clamar o poder de Deus, para que eles possam abrir o coração a aceitar a mensagem de salvação. Que Deus lhe abençoe.